Guerreira, vem, vem, pérola as negras Porque eu sou guerreira, passando por vários obstáculos Valeadas do lado, não tenho nada a temer Mandando o nosso rei, fazendo os trouxa-correr Toca o pensamento de luta para vencer Porque eu sou guerreira, passando por vários obstáculos Valeadas do lado, não tenho nada a temer Toca o nosso rei, fazendo os trouxa-correr Toca o pensamento de luta para vencer Vem, vem, dançou mais uma no caminho Se tá comigo, vem Vou embora, meu amigo, porque o rap é concluído Quando eu busco o coração Já mandou um sentimento e vim fazer uma canção Não vim ser melhor que você e nem vim pra te julgar Não vim ser melhor que você e nem vim pra te julgar Não vim ser, né, tá bem, irmão? Que com rodinha não dá Eu vou me ver na minha vida, eu pegou o fone no ouvido Vou pondo minhas letras e do ela com os amigos Quando o filme eu vou te passar Vem, passa mal Diretamente do morro do vertical para o mundo Outras querem copiar Obstáculos, a temer MC Mari na parada Correr, te lutar para vencer Obstáculos, a temer Vem, vem, correr Te lutar para vencer Cantando o meu rap e trazendo informação Tendo com as perolas negras É só uma união Deus escolheu isso pra mim É isso que eu vou seguir Eu vou cantar meu rap Do Rio até Berlim Eu te tá acreditando A minha pedra é maior Com quem quer eu consigo Um bicho duro com o meu suor Me chamo de sonhadora Sonhadora sim, amigo Vou até demais que no que eu sonho Eu consigo, só falam da bablá Tá par de falar Que é tudo que fica se mano Então vamos na dica Para de falar Porque eu vou falar Todos falam Eu sou pouco mano Que faz o tanto esperado Então fé Faz o que tanto deseja Porque eu tenho um traceteiro que vai realizar Ó que beleza Quem curtiu é nós Quem não curtiu é nós também Tu como dá meu rap Pra poder gravar em guerra L Ó bicha com luz Representando o rap necessário A TME Diretamente do morro do vertical Correr De lutar para vencer Vem, vem Obstátulos A TME Vem, vem Correr De lutar para vencer É isso aí Pérola's negras Diretamente do morro do Vidigal Para o mundo Tem que, tem, 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 tem Tem que acreditar Vem, vem Vem no Arraga Vem, vem Pérola's negras Vem, vem Vem Porque eu sou guerreira Batendo por vários obstáculos Aliadas de um lado Não tenho nada a temer Atrapando nosso rei Fazendo os tocha a correr Só com o pensamento De lutar para vencer Eu sou guerreira Batendo por vários obstáculos Variadas de um lado Não tenho nada a temer Atrapando nosso rei Fazendo os tocha a correr Só com o pensamento De lutar para vencer Porque eu sou guerreira Batendo por vários obstáculos Aliadas de um lado Não tenho nada a temer Atrapando nosso rei Fazendo os tocha a correr Só com o pensamento De lutar para vencer Somos guerreira Batendo por vários obstáculos Aliadas de um lado Não temos nada a temer Atrapando nosso rei Fazendo os tocha a correr Só com o pensamento De lutar para vencer Somos guerreiras Somos guerreiras Batalhadoras É isso aí galera Thank you Thank you Thank you Merci beaucoup Merci beaucoup Bye Bye Good night Good night Piros e negras Pe, pe, pe Perolas negras na parada Pe, pe, pe Perolas negras na parada Pe, pe, pe Perolas negras na parada É isso aí Muito obrigado Obrigado